Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Já vou começar pedindo seu like, que você se inscreva, que você comente e se puder, compartilha um pouco do meu trabalho. Eu tenho aqui um jogo de cozinha composto de sete peças. Eu vou estar assim mostrando para você peça por peça e quero dizer para você que se você se interessar pelo meu produto, você pode estar acessando uma das minhas redes sociais e fazendo o seu pedido. Esse jogo é um jogo básico na cor vinho com branco. Vamos lá? Essa primeira peça é uma peça que você pode estar colocando no seu micro-ondas. Certo? Vamos ver a segunda peça. A nossa segunda peça é um trilho que você pode estar colocando em cima da sua geladeira. E por sinal, vai ficar com muito charme. Segunda peça, né? Vamos ver a nossa terceira peça. Um lindo caminho de mesa. Tudo feito com carinho, dedicação e muito amor. Pintado à mão. A tinta é de boa qualidade. Não mancha, você pode... Vamos agora para a nossa quinta peça, que é uma capa de botijão. Todos com pintura, com bico, de caça-fita, com viés. Vamos ver a nossa sexta peça. Uma capa de liquidificador. Aqui você está vendo a parte de trás e aqui a parte da frente. É uma capa modelo padrão que pega em qualquer modelo de liquidificador. A nossa sétima e última peça, não menos importante, é esse punhinho que você pode estar colocando na tampa do seu fogão. Se você gostou, você pode estar entrando em contato comigo através das minhas redes sociais e fazendo o seu pedido. Você escolhe a cor. Se você quiser mais peças, você vai agregar mais peças. Trabalho também com cortina pintada e feita à mão. Toalha de mesa e colcha. Tudo nessa mesma pegada. Pintada à mão. Tchau. Tchau. Tchau.